E olha só, dando sequência no assunto da Guarda Municipal de Cidade de Cascavel, hoje pela manhã, um dos guardas municipais envolvidos nessa polêmica prestou depoimento. Ele foi até a delegacia acompanhado do advogado que representa os agentes. Nossa equipe ouviu o advogado. Segundo ele, a acusação de agressão não procede. Ele mantém a versão de que a força foi usada para conter a reação do suspeito. Ele simplesmente usou da força necessária até o momento de ter caído no chão, inclusive lesionado e fraturado a mão, enquanto defendia sua arma. Recentemente, nós vimos aqui em Cascavel que houve uma luta de três pessoas agredindo o sujeito que estava com a arma e o sujeito conseguiu se liberar, inclusive disparou no próprio comerciante e conseguiu fugir. Então, a força que foi exercida foi muito grande, excederam, isso vai ser apurado para saber se há um dolo, se há uma culpa na conduta dos agentes ali. Todos os agentes, pelo que a delegada colocou, serão ouvidos, os agentes que estavam ali nominados no BO, são mais de 35, são 37. Ela, segundo informações, já recebeu um relatório da própria direção da guarda e vai ouvir todos, todos. Então, nós vamos apurar o cenário, a dinâmica, nós sabemos que a dinâmica de uma situação como essa, e eu sempre digo, existe uma adrenalina na situação, isso tem que ser levado, não é uma situação de normalidade, e isso vai ser apurado, e a polícia civil precisa apurar essa situação para identificar. O que nós não conseguimos é fazer um pré-julgamento e canonizar uma pessoa, não estou aqui fazendo uma atribuição de culpa, e nem se ele é ou não o responsável pelo roubo, que ele apresentou, segundo informações, que não faz parte do roubo, mas tem que explicar por que as coisas estavam dentro da casa dele, a arma, se estavam ou não estavam as coisas. Isso aí a polícia também vai identificar.